Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática trazendo para você mais uma videoaula de matemática com muito capricho, com muito cuidado para te ajudar aí na aquisição do conhecimento matemático, ok? Venha comigo! Matemática, simples, simples, simples e prática Simples e prática, prática, prática Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula nela eu faço a correção da questão de número 27 do exame de admissão à EPICAR prova tipo A na parte de matemática, trazendo um dos temas mais cobrados aí nos concursos públicos nos vestibulares, no Enem e também no cotidiano é muito importante, né? A questão propõe o seguinte, o preço de um produto sofre um aumento de 20% e em seguida um desconto de 15% Para voltar ao preço inicial, o produto deverá sofrer um decréscimo que? Então vamos para a etapa Primeiro, o preço do produto sofre um aumento de 20% 20% é 20 dividido por 100 que dá 0,2 Se esse aumento foi de 20%, o que era 1 inteiro passou a ser 1,2 inteiro, seja qual for o valor Por isso que eu coloquei x aqui, vale para quaisquer valores Aumentou 20%, foi de 1 inteiro para 1,2% Porque esse simbolozinho aqui é porcentagem, por 100 Se você dividir 20% vai dar 0,2 Somando com o valor inicial que havia de 1 inteiro, 1,2 E aí vem o decréscimo de 15% Se decresceu 15%, o que era 100% Tirando 15%, passa a ser 85% 85% é 85%, 85% 85 dividido por 100 é 0,85 Então a gente deve pegar aqui o 1,2 e multiplicar por 0,85 2 vezes 5 é 10, eu levei 1 2 vezes 8 é 16, 1 é 17 2 vezes 0 é 0 e 1 é 1 1 vezes 85 é 85, somando as parcelas 12, 8, 1, 9 e 1, 10 1, 2, 3 casos após a vírgula 1, 2, 3 casos após a vírgula 1,020 Eu posso usar 1,02 Porque aqui depois da vírgula esse zero não influi nem contribui Então achei 1,02 E agora eu preciso voltar com esse preço para o original Esse preço agora eu considero ele o total 100% Para eu verificar qual é o percentual que ele tem que baixar Para chegar no preço original que era x Eu posso também fazer uma regrinha de 3 1,02 está para 100% Que agora isso é o total Nem vou colocar o x aqui que depois eu eliminaria ele mesmo Isso agora é o total Isso agora é 100% Eu quero saber quanto que tem que baixar para chegar lá no x Que era o valor inicial Eu não sei quanto, mas sei que era um inteiro Eu poderia pôr x aqui e x aqui Mas depois eu eliminaria Então estou trazendo um y só para diferir Veja, fazendo a regra de 3 a gente vai saber 1 vezes 100, 100 Então y vai ser 100 dividido por 1,02 Aqui tem duas casas após a vírgula Duas casas após a vírgula 9 vezes 2, 18 Aqui eu tenho que pegar mil Para 22, elevei 2 9 vezes 0, é 0 e 2, é 2 Para 10, 8, elevei 1 9 vezes 1, 9, 1, 10 Para 10, nada Desci um 0 820 por 102, deve dar uns 8 8 vezes 8, 16 Para 24, elevei 2 8 vezes 0, é 0 e 2, é 2 Para 2, nada 8 vezes 1, 8 Para 8, nada Veja que vai dar maior que 98% Eu nem preciso fazer aqui, eu nem preciso fazer aqui os quebrados Por que? Eu sei que é maior que 98% Então é 98, alguma coisa por cento Para chegar no 100% Ele não dá 2 completo, dá um pouquinho menos que 2 Sendo assim, se o D é maior que 1,5 e menor que 2 A alternativa correta é a letra B De bom dia, boa tarde, boa noite Letra B de bons estudos Eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso simples Aqui é bom estudar Aqui é bom aprender E para facilitar Eu vou ajudar você